Olá pessoal, hoje vou falar para vocês aqui do aspirador de água e pó Electrolux Hidrovac. É um aspirador de pó muito forte, ele é muito bom para uso doméstico e o único defeito que ocorreu nele foi que o plástico aqui do recipiente, ele devido a alguns, provavelmente algum mau uso de alguma queda, acabou trincando aqui o recipiente de armazenamento de sujeira. Então ocorreu essa trinca e essa trinca aqui também, onde prejudicava bastante na hora do funcionamento do aspirador. Então o que a gente fez? A gente cortou aqui no fundo duas tampas de vasos sanitários. Aquelas tampas de assento do vaso sanitário. Então a gente cortou aqui de forma circular, aproximadamente no diâmetro do aspirador de pó. Fizemos os furos das rodinhas. Essas rodinhas elas são colocadas aqui e elas tem o apoiador aqui dentro do recipiente. Esse aqui estava quebrado, a gente fez com duro epóxi. Esse aqui também estava quebrado, que é onde ocorreu a trinca. A gente fez também com duro epóxi. Então, original só ficaram esses daqui, que também está com uma trinca aqui. Mas esse aqui a gente não precisou reforçar. E esse aqui está sem nenhuma trinca, ficou legal. Então, o que a gente fez aqui? A gente cortou aquela tampa de assento, fez os furos para colocar as rodinhas. E para prender essa parte de plástico que a gente recortou e fixou aqui no fundo, a gente utilizou o pop. Só que o pop a gente colocou com duas arruelas. Aqui embaixo, utilizamos um pop com arruela, para que ficasse mais reforçado, corresse menos risco do pop afundar. E aqui dentro, a gente colocou o pop também com arruela. Veja. Nesse caso, a arruela trabalha como um limitador de força do pop, impedindo que o pop force o plástico e acabe gerando uma nova trinca. Então, a gente utilizou essa arruela na parte de fora e na parte de dentro, principalmente aqui na parte de dentro. Porque aqui dentro é onde vai segurar a pressão do pop. Então, aqui, colocando a arruela aqui, o pop vai expandir até chegar na arruela. Chegando na arruela, ele não expande mais, protegendo aqui a parte plástica do nosso equipamento que está em manutenção. Então, a gente preveniu com que gerasse uma nova trinca, utilizando a arruela no pop. E assim, a gente fez mais uma manutenção aí, um aspirador de pó Eletrolux. Acredito eu que seja uma manutenção onde várias pessoas também têm esse problema. Pois é um aparelho muito bom, tem um motor muito bom, uma dobrabilidade muito boa. Mas, infelizmente, devido às vezes até ao mau uso ou ressecamento do plástico, pode ocorrer esse tipo de defeito aí e surgir essas trincas. É mais uma forma aí de recuperar aí um produto usado aí que vocês tenham em casa. É isso aí, galera. Valeu! E aí Tchau.